Trabalhar disciplinas como matemática e português por meio de metodologias diferenciadas e divertidas. Essa é a proposta do programa Futuro Integral, fruto de parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e o SESC. Hoje, a mostra de jogos educativas está sendo realizada no colégio CEPAT. Nós desenvolvemos atividades na área de letramento e raciocínio lógico. Hoje nós estamos fazendo a exposição dos jogos confeccionados durante o ano. Tem jogos de letramento e raciocínio lógico, onde a gente trabalha os conceitos de português e matemática em forma de jogos. Tem que pensar bastante para poder chegar até o fim. Os trabalhos que foram desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano têm grande valia pedagógica e contribuem para o desenvolvimento dos conteúdos ministrados em sala de aula. Pelos alunos mediados pelos professores. A gente joga a ideia, os alunos confeccionam, a gente trabalha todo o conceito em cima do jogo para que eles fixem melhor o conteúdo, tendo um desenvolvimento melhor em sala de aula. Então, isso aí, eles se divertem e acabou desenvolvendo mais essa parte. Sim, é a melhor parte do jogo. Eles aprendem o português e a matemática brincando. E fomos nós que fizemos. A senhora, na verdade, imprimiu isso aqui. Nós só colocamos esse papelzinho aqui em cima dele. Vai ficar mais bonitinho. E o que você achou dos jogos aqui, no geral? Teve alguma coisa que você achou legal? Aham. Aquele ali também, de caça-palavras. Achei legal todos os jogos. Nós que fizemos também. E ajuda a aprender também? Aham, ajuda. Esse aqui mesmo ajuda a saber como que escreve as palavras. Então, é bom para ir bem, tirar uma nota boa também. Sim. Na ocasião, também foram apresentadas fotografias que são resultado de uma oficina recentemente realizada com alguns alunos do colégio. Foi falado um pouco sobre a fotografia, o início da fotografia no mundo. Foi falado sobre a máquina fotográfica, SLR, né? E também umas técnicas de fotografar sobre telas e grades, sobre vidro, né? Fotografar a paisagem, para ter um olho fotográfico mais apurado. Depois das instruções, em sala de aula, os aprendizes foram a campo para testar os conhecimentos no zoológico do município de Cascavel. Aí eu comecei a tirar foto ali. Aí ele fala, pega um zoom perfeito, pega na cabeça. Aí assim, eu fui tirando as fotos. O que você achou do resultado dessa foto que a gente está vendo aqui? Dessa foto eu gostei. Eu gostei bem dessa foto. E aí está o resultado dos cliques que eles fotografaram lá. Conseguiram se desenvolver bem na fotografia? Com certeza. Eles aproveitaram bastante. Foi um passeio gostoso também que o Sesc proporcionou para eles. Foi bom para mim, hein? Porque, igual lá em cima, o negócio de matemática, eu aprendi melhor nas aulas. Aqui também fotografia. Agora eu sei como tirar foto boa. Agora aprendi muito. E gostou da fotografia? Vai continuar praticando? Vou, gostei. Vou continuar. Nesta quinta-feira, a apresentação do programa Futuro Integral acontece no Colégio Bento Mussurunga.